Música Nesses tempos difíceis que estamos enfrentando, que estamos passando, a evangelização também ficou comprometida. Mas os evangelizadores estão se reinventando a cada dia, assim como eu, como você, como o Padre Wellington, todos nós. É o caso também do Padre Salesiano de Dom Bosco, o Padre João Carlos, que estará conosco nesse momento, já está com a gente, você está aí vendo o Padre, com certeza. E ele tem uma longa trajetória, viu, de evangelização com a música, com as celebrações, com programas de rádio, e ele vai contar tudo pra gente. E, claro, a companhia do Padre Wellington, que também vai partilhar conosco, porque ele também é padre, evangeliza, está celebrando missa, sem a presença dos fiéis, também enfrenta aí desafios pra evangelizar. Mas, Padre João Carlos, seja muito bem-vindo e obrigada aí por dizer o seu sim a esse momento especial. Oi, gente, boa tarde a todos, Deus abençoe, vivendo um momento muito especial com todo o país, um sentimento de sofrimento da população, nosso, mas estamos em quaresma, preparando-nos para a Páscoa. E a Páscoa não está diferente dessa situação, Páscoa é, digamos, é esse momento alto de nossa vida entregue a Deus, com Cristo. Agora, Padre João, Padre, eu quero acolher o senhor, né, dizer da nossa alegria de tê-lo em meio à nossa transmissão. Eu queria que o senhor começasse falando, como é que foi o chamado de Deus pra essa evangelização criativa? Olha, gente, eu sou o padre salesiano e, quando fui para o seminário menor, encontrei um ambiente, assim, muito, muito interessante, muito, muito interessado na arte, na música. E não é que eu tinha nenhuma pretensão de fazer qualquer coisa de comunicação, eu tinha interesse de ser padre. Mas lá no seminário dos salesianos, eu encontrei um ambiente, assim, tão interessado no teatro, na música, bandas, na arte. Gente, eu estou na televisão agora. E é isso. Assim a gente foi conversando a vida, foi no seminário menor que eu peguei os rudimentos da música, dos instrumentos musicais, comecei a compor. E a vida foi crescendo, depois na filosofia, depois na teologia, na prática pastoral. Antes de me ordenar, já tinha bastante músicas que eu tinha composto, que cantava com as pessoas, digamos assim, já tinham, já eram bastante, algumas canções já eram bastante conhecidas. Depois, com a graça de Deus, entrei na Paulinas, na Comep, e aí a coisa desandou. E esses anos todos eu venho trabalhando com a música, como uma área, como uma, digamos, um instrumento importante para a evangelização. Um suporte importante para anunciar a palavra de Deus. Ô, padre João Carlos, hoje o senhor reside aonde? Eu estou aqui em Recife, estamos todos em isolamento, não é verdade? Sim. Mas resido aqui em Recife, Pernambuco. Pertenço à província dos salesianos dessa região nordeste e compreendo os estados aqui da nossa região. Estou, hoje, resido na Casa Provincial, tenho uma função em relação à comunicação social. E onde desenvolvo também uma animação junto com a Associação Missionária Amanhecer, que cuida exatamente desse serviço da comunicação. E como tem sido para o senhor, padre? Como tem sido para o senhor fazer as celebrações sem os fiéis, pelas redes sociais? Faz um ano que nós estamos nessa situação, né? Um tempo abre, depois volta, depois já com pouca gente, sem ninguém. Mas nós, desde o começo, com o apoio da Associação Missionária Amanhecer, há um ano atrás, nós começamos a transmitir, eu não estou numa paróquia exatamente, estou a serviço da comunicação, da evangelização em vários lugares dos salesianos. E aí começamos a transmitir, nas quintas-feiras, às 11 da manhã, uma celebração semanal, com o YouTube, com o Facebook, com várias rádios nos transmitindo. É uma santa missa semanal com bastante audiência. E nos domingos, à tardinha, eu tenho sempre feito pelo rádio, pela rádio Tempo de Paz, a celebração. Então, não é que tenha uma paróquia, às vezes eu vou em alguma paróquia, mas nesse momento os padres não tem porquê nos chamar, porque já estão também com essas restrições. Mas eu tenho desenvolvido meu apostolado exatamente assim. Além da minha missa pessoal em comunidade religiosa, todos os dias, às quintas-feiras, a missa das 11 horas, com o grande público, e aos domingos, à tarde, às 17 horas. O que eu tenho experimentado é o seguinte, não é só que a gente cria um programa, não é, que as pessoas podem assistir e ver e gostar. Não, se trata de congregar pessoas ao redor da palavra de Deus, do altar do Senhor, fazer comunidade com pessoas que não estão pertinho de nós, no seu pequeno equipe, celebrativa e da PASCOM, mas estão em vários lugares, mas somam com a gente. Somos um corpo só. Então, é uma experiência muito interessante, no sentido de que nos sentirmos uma grande comunidade orante. 18 horas, por exemplo, todos os dias, pelo rádio, pela rádio Tempo de Paz, uma rádio online, a gente reza o terço, o terço mariano, e fala com pessoas de vários recantos do país, pessoas que estão, não é que vão eventualmente rezar o terço com a gente, vão todos os dias. Até dizem, a nossa comunidade que está em oração, essa é a, digamos, esse é um substrato importante para as celebrações transmitidas nas paróquias. A comunidade paróquial que se encontra na celebração, através dos meios de comunicação. Agora, padre, o senhor também já teve a experiência de conduzir pequenos programas de reflexão pelo rádio, né? Como é que foi essa experiência, esse retorno também dessa comunicação, de levar a reflexão através de um meio tão popular que praticamente todo mundo sempre fica na expectativa de ouvi-lo, através das músicas também, mas através da reflexão? Perfeitamente. Uns anos desses, eu estive em Goiânia e fui, onde tinha as instalações da rádio e de vocês, onde também, antes da televisão, tinha também as instalações onde se gravava o programa para a Rede Vida, estive por aí, porque lá se transmitia o meu quadro diário da meditação da palavra do senhor. Mas hoje eu estou, padre Wellington, em 125 emissoras de rádio, com um programa de uma hora de duração. O rádio é um campo específico muito interessante, diferente da televisão, diferente de outras mídias, mas é uma área muito especial, porque você pode ter muita interação, você recebe imediatamente o retorno das pessoas. E nesse programa de uma hora em que eu apresento, chama-se Tempo de Paz, eu tenho esse quadro, continua esse quadro da meditação da palavra do senhor, da reflexão, que eu também mando com a minha equipe, com a nossa associação, as pessoas pelo celular. As pessoas recebem em grande número a meditação, escutam, está bem gravadinha, bem preparada a meditação para todos os dias sobre o evangelho e depois compartilham. Digamos que o rádio, então, se estende também nessa outra plataforma dos celulares, os aplicativos, Telegram, WhatsApp, Messenger e outras coisas mais, como as plataformas de podcast, como Spotify, Deezer, a meditação vai chegando. Então, o rádio se conectando também com outras plataformas. Mas o rádio é uma coisa muito bacana de se fazer pela interação imediata, pela repercussão, pelo retorno imediato que as pessoas dão. E nesse tempo da pandemia tem sido companhia para muita gente, não é, Padre? Com certeza. Hoje nós nos dedicamos, nessa quarta-feira, na novena, na social-assiliadora, no terço do programa, a rezar pelas pessoas que estão enfrentando, desenvolveram nessa pandemia, ansiedade, depressão. Problemas sérios precisam ser cuidados, especialmente com carinho, com proximidade, com a oração, com a integração familiar e na comunidade. Então, como você acabou de comentar, de fato, nesse momento, Pai Eterno, por todos os canais católicos, os programas religiosos que temos no rádio, a presença nas redes sociais de toda a igreja, são companhias importantíssimas. Dizem ao nosso povo, dizem a cada pessoa que está nessa apreensão, de que Deus está perto da gente, de que nós não estamos abandonados. É verdade. No nosso barco está o próprio Cristo, Ele é a nossa segurança, para a gente ter firmeza, para ter confiança e enfrentar com esperança esses dias difíceis. É, precisa entrar. Pode falar, Padre Wellington. Sim. Eu estava lembrando aqui, Caísa, o Padre João Carlos também tem muitos trabalhos musicais. Padre, como é que o senhor avalia esse trabalho, esse ministério também levado através da música? Inclusive, nós aqui na TV Pai Eterno tivemos a oportunidade de ter a transmissão de um show, né? Que o senhor fez com o pessoal da banda, tudo. Então, a música também evangeliza. Qual que é a avaliação que o senhor faz dessas iniciativas, principalmente nesse tempo? Olha, a música, ela tem uma linguagem muito especial, porque ela, pelo lugar, ela é envolvente. Envolve porque não é apenas uma ideia com uma palavra que a gente pronuncia, o que a gente escreve, embora falando tenha a emoção também da palavra. Mas a música, ela congrega várias linguagens, de forma que envolve a pessoa, não somente pela razão, mas especialmente pela emoção. Então, a música é, digamos assim, um meio muito interessante para testemunharmos a nossa fé, para fazermos também, ajudarmos as pessoas a conhecerem, a experimentarem, a se aproximarem desse Deus maravilhoso, bondoso, cheio de amor por nós, e de congregar as pessoas para sermos igreja, para sentirmos povo de Deus a caminho. Então, a música é um campo muito especial. Desde que a gente não se dedique à música, embora eu me dedique à música, fiz muitos shows, Brasil afora, nesse tempo, infelizmente, não, mas permaneço compondo, as comunidades cantam, fiz diversas lives nesse período, estando perto das pessoas, considerando que também a música é um instrumento privilegiado para o nosso testemunho cristão. Num mundo como o nosso Brasil, que gosta da música, que samba ao som da música, que trabalha ao som da música, e nós, nossas comunidades também, que cantam muito, precisamos, de fato, qualificar a nossa música, fazê-la dizer a nossa fé com integralidade, com respeito às pessoas e com capacidade de envolvimento das pessoas, para dizer dentro da nossa cultura, uma palavra compreensível também para os nossos concidadãos. Muito bom, padre. Bom demais falar com o senhor, ouvi-lo, falar da sua experiência, desse momento aí de evangelização. agradeço demais, viu, a sua disposição para estar com a gente. Nossa alegria foi muito grande da minha parte, e aproveito para agradecer a transmissão que vocês fizeram do nosso show. Acho que foi o show do Natal, foi um momento muito especial. Muito obrigado, padre. Forte abraço, viu, padre João Carlos? É isso, obrigado. Nós o acompanhamos já de um bom tempo, acho que desde antes de eu ser padre, já o acompanho, e agora com alegria de poder falar com o senhor aqui na TV Pai Eterno. Seja sempre muito bem-vindo, e isso eu posso ter certeza. Tendo oportunidade, será uma alegria para a TV divulgar ainda mais esse trabalho missionário que o senhor desenvolve através da comunicação, através da música, nesse empenho de anunciar o evangelho de Jesus. Forte abraço, fica com Deus. Caísa, padre Wellington, muito obrigado. Deus os abençoe. Amém. Um abraço também, padre Wellington. Forte abraço, Caísa. Até amanhã. Até amanhã.